Olá, tudo bem? Professor Mariano de Educamaker e hoje eu vou te mostrar o que estudar faltando apenas quatro meses para o Enem, tá certo? Mas antes da gente começar, já vou pedir para você que você se inscreva aqui em nosso canal, curte esse vídeo, compartilha com os amigos e qualquer dúvida, qualquer comentário, já escreve aqui embaixo que nós vamos responder todos os comentários, tudo bem? Então vamos lá! Antes de qualquer coisa, eu quero responder uma dúvida de muitos alunos. Quem ou que é a Educamaker? A Educamaker não é um cursinho tradicional, nós somos uma ferramenta de ensino. Um cursinho te dá aulas, exercícios e apostilas e te acompanha conforme pode no seu dia a dia. A Educamaker desenvolveu um sistema de ensino com análises individuais de cada um de seus alunos e olha que hoje nós já somos mais de 10 mil alunos. Dessa forma, analisamos seu desempenho e seu comportamento dentro de uma plataforma inteligente. Assim, cruzamos esses dados com seu objetivo e garantimos um plano de estudo perfeito de acordo com o seu objetivo. E por que isso é importante para você? Para te responder isso, eu quero te contar uma história que aconteceu comigo em 2017. Faz muito tempo que eu dou aula em um colégio de referência aqui em Londrina. Em 2017, esse colégio começou a implantar as ferramentas da Google for Education. A Google for Education, para quem não sabe, é um braço da Google que constrói estratégias e ferramentas de ensino. E eu já até conhecia uma parte dessas ferramentas, mas foi em uma das oficinas que eu decidi que iria construir um projeto para criar condições de ensino adaptado à realidade de cada um dos meus alunos. Eu tinha aproximadamente 130 alunos. Esses 130 alunos estavam divididos em quatro turmas e eles eram cada um mais diferente que o outro. Então eu nunca conseguia chegar em todo mundo dentro de sala de aula, nunca conseguia ensinar da mesma forma todo mundo. Sempre tinham aqueles que ficavam para trás ou aqueles que estavam muito adiantados. Assim, os alunos que tinham notas boas, a intenção era que eles tivessem uma nota melhor ainda. E os alunos com notas menores tinham como objetivo aumentar a sua nota. Perceba que eu não falei em fazer milagre, mas apenas em aumentar a nota. E para isso, a estratégia não poderia ser a mesma que eu utilizava em sala de aula. Precisava ser um complemento com uma metodologia diferente e com uma estratégia que impactasse cada aluno de forma como ele precisava ser impactado. O projeto foi um sucesso tão grande que em 2018 a Google for Education premiou o projeto em primeiro lugar a nível nacional em um concurso para projetos inovadores no país. E por que eu estou te contando isso? O que eu vou te contar agora pode colocar todo o meu negócio em risco. Mas eu preciso te contar o que eu aprendi analisando os resultados desses alunos e isso pode mudar a forma como você está estudando e o seu resultado final. Ou seja, isso pode garantir a sua aprovação no Enem. Toda vez que participamos de uma prova, como o Enem, elas seguem padrões. Ou seja, um desses padrões é o método TRI. O método TRI condiciona cada uma das questões a receberem uma espécie de rótulo. As questões vão se tornar, depois da prova, em questões fáceis, médias e difíceis. Mas olha, atenção. Tem muita gente ensinando errado por aí na internet. O método TRI só é conhecido no final das correções. Depois que o MEC corrige todas as provas, aí que ele gera esse coeficiente, aí que ele gera essa régua, onde ele determina o que é fácil, o que é médio e o que é difícil. Depois de todos realizarem as provas, as questões são analisadas e daí se constrói essa lógica. Qual o problema disso? Se você não sabe quais temas ou questões serão determinadas entre fáceis, médias e difíceis, como se preparar para o Enem e para o método TRI? Esse problema era o que eu tinha em sala de aula com os meus alunos. Como socorrer cada aluno de forma individualizada para as minhas provas, sendo que cada um interpretava e entendia o conteúdo de uma forma e tinha um resultado extremamente diferente, mesmo tendo o mesmo estímulo de estudo que eram as minhas aulas. Foi aí que eu comecei a analisar os resultados dos meus alunos e passei a construir um cronograma e um programa de aperfeiçoamento a partir daquilo que eu entendi. Se você parar para analisar, o método TRI, na sua essência, não está na prova ou nas atividades. Ela está nos alunos. É uma análise do desempenho dos alunos que gera o método TRI. Não é uma análise da prova. O que eu quero dizer com isso? A chave do sucesso está em como você se prepara para a prova. E agora eu vou te contar como se preparar de forma correta com um exemplo. Imagina só que nós temos dois alunos. Isso aconteceu muito dentro da minha sala de aula, tá? Um aluno hipotético chamado Ana e um chamado João. Ambos farão a mesma avaliação diagnóstica. Uma prova para determinar a capacidade cognitiva de cada um deles. Ana quer fazer pedagogia e João quer fazer medicina. A prova ficou da seguinte forma. Eu vou colocar um gráfico aqui, uma tabela só para vocês olharem. A questão 1 de física, o tema era mecânica e cinemática. O resultado, Ana acertou, João errou. A questão 2 de física, o tema era aceleração e equação das velocidades. A Ana acertou mais uma vez e o João também acertou. Na questão 3 de física, com o tema cinemática, movimentos verticais, a Ana errou e o João acertou. Tá, e o que a gente pode concluir então desses dados? Vamos imaginar que cada questão tem um valor de 10 pontos. E vamos aplicar uma análise de desempenho sobre os resultados. Quais seriam a nota de Ana e João? Eu acredito que você deve estar pensando que cada uma, tanto o João quanto a Ana, cada um dos alunos, tirou 20 pontos, porque cada um acertou duas questões. Mas isso não é verdade. Seria se não fossem algumas variáveis, mas isso não é verdade. Primeiro, apesar do número de acertos serem iguais, nós não podemos dar um plano de ensino igual aos dois alunos. Isso porque João errou um conteúdo que é conhecido como pré-requisito. Ou seja, é um conteúdo fácil. Eu não estou falando do método TRI, mas eu estou dizendo que dentro dos conteúdos de física, o que João errou é um conteúdo fácil, porque é pré-requisito, é o que ele errou é introdutório, é muito mais superficial. Então a probabilidade de João ter acertado as outras questões, que tem um grau de dificuldade muito mais alto, é muito maior. porque como que ele erra o que é básico e acerta o que é profundo? Não faz sentido cognitivo isso. Isso não tem uma lógica pedagógica. Por isso, a Ana, que acertou a primeira e a segunda questão, ela está muito melhor preparada para o Enem do que o João. porque o João, a capacidade de acerto dele é menor do que a capacidade de acerto da Ana, baseado nessas questões que nós colocamos ali, tudo bem? Bom, agora, hoje nós estamos praticamente a quatro meses do Enem. O que seria mais lógico na preparação da Ana? Continuar a estudar outros temas e avaliar constantemente seu desempenho, ou voltar e rever os conteúdos para tentar garantir esses 3%, esses 33% que faltam para atingir sua perfeição? É óbvio que continuar estudando outros temas de física, e eu vou te mostrar por que isso é mais lógico. Primeiro, a quatro meses do Enem, ela vai melhorar o seu desempenho em apenas 5%. É isso que a literatura vai dizer sobre a análise da Ana. A Ana, ela vai, em quatro meses de estudo, tendo várias outras matérias para estudar, ela vai melhorar a sua capacidade em apenas 5%. E outra coisa, dentro de uma lógica que é o objetivo final, que é alcançar o curso de pedagogia, física tem pesos menores. Se você olhar nas universidades que tem o curso de pedagogia, vocês vão ver que pedagogia, para física, tem peso 1. Por quê? Porque é um peso menor. Não é a disciplina que vai garantir ela ser ou não um bom profissional lá no futuro. No entanto, história e geografia tem pesos 3, 4, dependendo da universidade. Então, aí sim, ela precisa garantir um desempenho muito melhor. E nós estamos dando aqui o exemplo da física. Imagina que nós estamos trabalhando com no mínimo 10, 12 disciplinas. Então, ela precisa ir bem naquilo que é fundamental dentro daquilo que tem peso 1, mas ir melhor ainda dentro daquelas que tem peso 3, peso 4. Como física tem peso 1, é mais lógico, é mais lógico ela continuar, porque ela já reteve pelo menos 70% do conteúdo, que é o conteúdo de mecânica. Vocês entenderam a lógica? E, João, o que é mais importante para ele? No caso dele, é extremamente necessário que ele retome o conteúdo. Pois, além dele poder melhorar até 80% em seu desempenho, que é isso que a literatura fala sobre esse tipo, esse modelo de comportamento, esse modelo de estudo, esse conteúdo tem um peso muito mais importante que outras disciplinas. Então, de repente, ele está um pouquinho melhor em história e geografia, compensa ele avançar em conteúdos de história e geografia, mas nesse conteúdo, que é um conteúdo fundamental para ele, que é física, compensa ele voltar. Resumidamente, a melhor forma de se preparar uma pessoa é garantir que seus objetivos e sua capacidade estejam juntos. Eu preciso de um plano de ensino em que eu tenho um objetivo, eu saiba onde eu quero chegar, eu quero medicina, eu quero direito, eu quero engenharia, eu quero física, eu quero matemática, eu quero pedagogia. Então, ele garanta esse objetivo, mas também a minha capacidade. Então, há quatro meses do Enem, você não vai estudar tudo, você não consegue estudar tudo, não tem como você ver todo o conteúdo. Então, esse plano de ensino precisa pegar o seu objetivo, fazer uma análise criteriosa das suas capacidades e construir um plano de ensino em que você consiga chegar na frente dos seus concorrentes. E como você sabe se esses concorrentes estão tão bem ou tão ruim quanto vocês? Simples, utilizando ferramentas de ensino para isso, como a EducaMaker. Tá certo? A sua capacidade e o seu objetivo, ele tem que ser a diretriz na construção do seu plano de estudo. Não adianta nada você entrar na internet, baixar um plano de estudo, ou pegar conteúdos aleatórios e achar que vai dar conta. Eu não sei se você entendeu o que eu disse até aqui, mas eu vou tentar resumir de uma forma mais clara. Não adianta nesse vídeo eu sair dizendo assim, estuda isso, estuda isso, estuda isso, estuda isso. Agora você estuda isso em português, isso em matemática. Não adianta, meu cara. Por que que não adianta? Porque para ter um plano de estudos efetivo, é necessário eu ter em mãos o seu objetivo e te conhecer, te analisar, saber das suas capacidades, sabendo das suas capacidades e tendo o seu objetivo, aí eu construo um plano eficiente. Olha, esse conteúdo, ele não cai tanto, você não vai estudar. Esse conteúdo, ele cai, mas ele não é importante. Então você vai estudar apenas o que é básico para você não correr o risco de errar o que é básico. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O plano de estudos perfeito, que é, na verdade, a forma que você, a fórmula mágica que vai fazer você passar no Enem, ele precisa desses dois dados. Ele precisa da sua capacidade e do seu objetivo. O que eu fiz em 2018 foi isso. Foi analisar a performance e garantir um aumento do desempenho do aluno de forma inteligente, fazendo ele gastar energia naquilo que realmente agrega resultado. A proposta da Educamaker é justamente essa. Garantir uma análise completa do seu desempenho para construir um plano de estudo personalizado de acordo com o seu objetivo. A plataforma, ela está preparada para isso. Todo o nosso conteúdo, ele está dividido em oito fases do conhecimento. São videoaulas, são exercícios e são simulados em oito fases. A primeira fase é a fase onde tudo é introdutório. Você saiu da primeira fase, você vai ter um plano para estudar até o mês de novembro, até a véspera ali do Enem, com os conteúdos de acordo com o seu desempenho. Quanto mais você se empenhar, quanto mais você estudar, mais eficiente ainda a plataforma, ela vai se tornando na sua vida. Na Educamaker, nós acreditamos que isso é o mínimo que uma pessoa precisa para se preparar de forma inteligente para o Enem. E os vestibulares, né? E nós chamamos esse conteúdo principal de material digital. Se você quer conhecer mais sobre ele, o link está na descrição desse vídeo. Nós esperamos muito poder ajudá-los nesses últimos quatro meses. Beleza? Bom, volto a pedir para vocês que se inscrevam nesse canal, deixem o like, cliquem no sininho para receber as futuras notificações, compartilhem esse vídeo, e um abraço, um grande abraço, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí